Estreia o ano com os melhores documentários de caça em televisão. Caça Visiona oferece-lhe este mês as últimas montarias da temporada. As batidas ao javali mais espetaculares no centro da Europa. As aproximações ao muflão, os mais emocionantes cursos e viados. As paisagens e a fauna mais deslumbrante do planeta. E se gosta de cães, desfruta este mês dos podengos em várias reportagens. No total, mais de 700 horas de caça até 31 de janeiro. Comece 2015 com o pé direito. Só tem de seguir o canal Caça Visiona.